Nerópolis é a segunda cidade da região metropolitana a receber o projeto piloto do bilhete meia tarifa no transporte coletivo. Agora, qualquer pessoa que usa uma das sete linhas contempladas com a novidade paga R$ 2,15. O primeiro dia útil de implantação do novo valor foi tranquilo. E quem precisa pegar ônibus no bairro para chegar até o terminal ficou feliz com a novidade. Muito bom, gostei. Dá para economizar um pouquinho? É, economizo bastante. Dentro da cidade é muito bom. E geralmente você vinha de ônibus para o terminal? Vinha, vinha de ônibus para o terminal, só que aí eu pago os R$ 4,30. Aí quem anda dentro da cidade vai pagar só a meia, R$ 2,15. A primeira cidade foi Senador Canedo. Agora, a expectativa é que todas as cidades que fazem parte da Grande Goiânia também seja contemplada com a meia tarifa. Isso tudo faz parte de um planejamento. O que a gente quer, a CMTC trabalha, é para que a gente tenha, junto com o governo do estado e a prefeitura de Goiânia, um sistema que atenda às necessidades dos nossos usuários. Esse é o nosso objetivo.